Que alegria desses avós, né? Nossa! E a Leslie, a menina de 13 anos, é uma heroína que cuidou dos irmãos. A irmã mais velha, é verdade. A irmã mais velha, incrível. Vamos atualizar as informações, então, direto de Bogotá. Marina Granzieira, repórter da TV Caracol, que é parceira da Band, traz os detalhes do estado de saúde dos quatro irmãos. As quatro crianças estão internadas no hospital militar aqui em Bogotá. O presidente Gustavo Petro divulgou a foto da visita ao hospital e também do encontro da família com os irmãos. Segundo os médicos do hospital, as crianças estão em condições favoráveis, considerando o tempo que passaram perdidas na selva. O quadro de saúde delas é estável. A situação mais delicada é da bebê, Christine, de um ano, que tem uma deficiência nutricional maior. A equipe de pediatras está fazendo uma bateria de exames, além do tratamento de recuperação e suporte nutricional e psicológico. A expectativa é que os irmãos estejam internados pelas próximas três semanas. Em Bogotá, na Colômbia, Marina Granzieira, para o Jornal da Band.